A dança que eu tenho que ter disposição A dança que eu tenho que ter habilidade Pois essa dança ela não é mó limão Eu venho te lembrar que são cinco velocidades A dança que eu tenho que ter disposição A dança que eu tenho que ter habilidade Eu venho te lembrar que ela não é mó limão Eu venho te falar que são cinco velocidades A primeira é devagarzinho, é só aprendizado, hein? É assim, ó Léo, Léo, Léo De novo! Léo, Léo Léo Dê no dois! Léo, Léo, Léo Léo, Léo, Léo Continua fácil, né? Léo, Léo, Léo Léo, Léo, Léo Léo, Léo Dê no três! Tá ficando difícil, hein? A barofilha vira quatro! Tá ficando difícil, hein? Seu fã DJ, vou confessar vocês que eu não consigo a número 5 DJ, ver você na de circo da dança do creio A dança grão tem que ter exposição, a dança grão tem que ter habilidade Pois essa dança ela não é mole não, eu venho de lembrar são 5 velocidades A dança grão tem que ter exposição, a dança grão tem que ter habilidade Eu venho de lembrar que ela não é mole não, eu venho de falar são 5 velocidades A primeira é devagarzinho, é só aprendizado, é assim ó Creio, creio, creio 5, de novo Creio, creio, creio 2, 2 Continua fácil né Creio, 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 creio Tomeiro 3 Tá ficando difícil hein Creio, 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 cre DJ, vergonha cidade e circo da dança do grau